Ei Adler, aqui quem está falando é o Tuta. Bom, em primeiro lugar gostaria de convidar vocês para passar um dia comigo. No momento eu vou tentar melhorar um pouquinho o meu cabelo e dar um talento, que a gente chama no Brasil. E bom, trouxe vocês aqui no Stale Barreca e depois a gente vai para a minha casa encontrar com a minha mulher. Vou pegar meus cachorros e dar uma volta e mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês. E é isso, convidando vocês para vir comigo nessa. Valeu, tamo junto. Acho que ele começou, quando ele foi para cortar o cabelo e tudo, e coincidentemente, nem querendo copiar ele, mas, coincidentemente, eu também tinha que cortar o cabelo. Acho que também é um lugar muito legal daqui de Franck, porque eles têm... É o Rekka, ele corta cabelo da maioria dos jogadores do Franck, então acredito que é um lugar bacana de se mostrar, de vir aqui, porque também são pessoas muito gentil boas e é um lugar muito legal. Quem tem o melhor cabelo do time? Acho que no momento, acho que é o do Dani da Costa. Eu acho que sim, do Dani. Do Dani está diferente, acho que... Do time, assim, em geral, acredito que todos têm um cabelo um pouco semelhante e tudo, mas o que está diferente, o que está legal, o que eu acho, é o do Dani. Bom, agora um pouquinho melhor, o cabelo já está cortado, já está tudo certo, então agora vamos para casa, né? Vamos nos encontrar com a minha mulher. Como confortável você se sente aqui em Franckfurt, aqui na Alemanha? Bom, acho que hoje, graças a Deus, a gente, eu e minha mulher, nós conseguimos nos adaptar bem. Claro que ainda é um pouco difícil tudo, que é muito diferente do Brasil e tudo, mas... Hoje, graças a Deus, estamos mais confortáveis, estamos conhecendo mais coisas, buscando mais viajar, aqui na Alemanha e tudo, conhecendo outros lugares também. Quando a gente tem folga ou tem a data FIFA, a gente viaja um pouco e aqui na Alemanha a gente está bem confortável, a gente conhece algumas pessoas até, fez algumas amizades também, não só dentro do clube, mas algumas pessoas, algumas famílias aqui fora também, e acho que isso foi bom para a gente, que nos ajudou bastante. Conte-nos algo sobre o que você gosta na Alemanha e o que você não gosta. Vou começar pelo que eu não gosto, mas é algo que a gente demora um pouco, que é um pouco difícil, claro, que é o frio. O frio, para minha mulher e para mim é muito difícil, porque, querendo ou não, é uma coisa que te tira um pouco a energia, que te deixa um pouco mais, digamos assim, no modo preguiça, mas hoje a gente consegue lidar com isso e é isso. Eu acredito que não tem muitas coisas que a gente não goste daqui, eu acredito que a gente está na vida para isso, para vivenciar coisas novas, então não tem muita coisa que a gente não goste. E eu gosto muito da Alemanha porque das coisas que eu gosto é que a Alemanha é um país muito organizado, qualquer lugar que a gente vai a gente é bem recebido, as pessoas são simpáticas, claro que para a gente é um pouco difícil que a gente ainda não fala muito bem alemão e tudo, a gente tenta se virar no inglês e tudo, mas acredito que as pessoas têm a compreensão que a gente não fala alemão, então elas acabam tendo um cuidado maior até em muitos lugares que a gente vai. E é isso, as pessoas são muito gente boa, a gente gosta bastante. Fala galera, então é isso, sejam bem-vindos à minha casa e é isso, vamos embora, vamos lá. Vamos conhecer um pouco. Bom, aqui é, digamos assim, onde tudo acontece, onde a gente passa a maior parte do dia, acho que todo mundo conhece, né, aqui é a sala, né, e bom, tem o meu videogame, comprei há pouco tempo, e a gente, agora estou começando a jogar bastante videogame com a minha mulher e tudo, ela está aprendendo, estou ensinando algumas coisas, e bom, assisto bastante jogos aqui, fico bem tranquilo nos meus dias de folga também, e é isso. Aqui, bom, esse lugar aqui é dos cachorros, eles que tomaram conta, então é deles. E aqui é onde a gente também passa uma boa parte do dia, no café da manhã, no almoço e no jantar também, onde a gente senta, e muitas vezes na parte do café da manhã a gente tem esse livro que é como todo dia a gente vem, procura o dia, né, da semana e do mês, e tem uma palavra da Bíblia, e essa aqui é uma Bíblia personalizada e tudo, muito legal, muito bacana, e é isso. A gente, todo dia de manhã, senta junto, toma um café e lê uma palavra também da Bíblia. e sendo bem sincero, aqui é onde eu dou show, né, aqui é onde eu cozinho algumas coisas, né, pra minha mulher e tudo, não, é brincadeira. Ela que toma conta, ela que faz, pra mim, o melhor risoto que eu já comi, e é isso. Vem cá, vindo. Vem cá. Esses são, essa aqui é, sendo mais específica, essa aqui é a Maia, a mais novinha, né, ela é um pouco mais doidinha, e é isso. E essa daqui, vem cá. Essa daqui é a Brite, a mais velhinha, né, a mais tranquila também, a mais paciente, mais, mais tranquilinha, e é isso. E, vem cá. Essa é a minha mulher, Victoria, né. Como eu tava falando também, a gente tá casado já há um ano e meio, mais ou menos, quase. Já tá indo pra dois anos, agora em janeiro, dia 13, vai fazer dois anos. E é isso, a gente tá aqui junto, tá lutando junto aqui na Alemanha, e é isso. Tuta, você é conhecido como Tuta, mas o seu nome normal é Lucas Silva Melo. Alguém deu o nome, por causa de uma similaridade com o outro jogador. Quem foi e como foi? Bom, essa é uma história que todo mundo me pergunta e tudo, mas isso começou há um bom tempo atrás, né, que quando eu tava fazendo peneira no São Paulo, né, pra entrar no São Paulo, um dos treinadores olhou pra mim e me achou semelhante com um ex-jogador, que se chama Tuta também. E se ela me achou semelhante e falou, vem cá, Tuta, Tom, aqui, colete e tudo, vai lá. E desde então, os meus amigos, os familiares dos meus amigos começaram a me chamar de Tuta, Tuta, Tuta e acabou pegando. E curiosamente, ela não gosta muito que dentro de casa ela me chama de Lucas e ela não gosta muito de me chamar de Tuta, que acha que é como um nome, como um personagem, sabe? Mas eu particularmente gosto, eu acho que é um pouco diferente no futebol, no Brasil é assim, entendeu? Todas as pessoas, né, a maioria dos jogadores tem como um que a gente chama de nickname, né, como um apelido. Eu acho que é legal pra diferenciar, ser diferente. Você tem dois cachorros, Bridgie e Maia. Onde vem essa passão? A gente ficou pensando e falou, acho que seria legal a gente ter como um cachorro, alguém pra fazer companhia. Porque também, né, na vida de um jogador de futebol é difícil, é muita viagem e tudo. Então, ela acaba, por exemplo, minha mulher acaba ficando muito tempo em casa. Então, pra ela foi muito bom, foi muito interessante. Ela fez muita companhia no começo pra minha mulher e acho que nos ajudou bastante também, porque a gente saía bastante pra passear com elas e foi isso. Ok, Tuta, nós temos a categoria Handcase Music e nós vamos jogar um pouco com você. Brasileiro ou Brasileiro? Brasileiro. Brasileiro Winter ou Brasileiro Winter? Brasileiro Winter? Brasileiro Winter. Brasileiro Winter. Copacabana ou Main Ufer? Copacabana. Moqueca ou Schnitzel? Moqueca. Eu vou na Moqueca. Caipirinha ou Abelboi? Caipirinha. Right defender ou centre-back? Os dois. O centro-back na linha 3 ou na linha 4? Três. Tô ou cê? Tô. Não. Você assiste uma série ou um filme? É difícil. Eu acho que uma série é séria. Você jogar Playstation ou ler um livro? A garota é louca. Eu ler um livro. Agora ela é louca. É um jogo, é um jogo. É um jogo, é um jogo. Instagram ou WhatsApp? Instagram. É um jogo, é um jogo. Quem é melhor atirar na crossbar? Eamon ou Almami? Eu. E agora a última pergunta. Timothy Chandler ou Ivan Indyka? Timmy, Timmy. Eu gosto de muitas coisas. Eu acho que ele é uma pessoa muito, muito bondosa. Sempre se preocupa com todos. Sempre quer fazer o máximo por todo mundo. Principalmente pela família dele. Eu gosto muito disso. E... Ah, ele é uma pessoa muito honesta, divertida. Às vezes a diversão dele me irrita. Mas... Eu gosto, não sei, de tudo. Eu gosto de muita coisa. Ele é uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito humilde. Uma pessoa muito bondosa. Uma pessoa muito calma. Calma até demais. Muito paciente. Então, galera. Essa foi uma parte. A gente passeou com as cachorras agora. E vamos para um outro lugar também que a gente gosta muito de ir. Que é onde a gente toma um café legal. Que é um restaurante brasileiro. E é isso. Vamos embora. Vamos juntos. Então, galera. Chegamos aqui. É... Bom, como eu falei para vocês. É um lugar também que a gente costuma vir. A gente conheceu faz pouco tempo. Mas é... É um lugar muito agradável. Que a gente encontrou. Que a gente se identifica bastante. Que é esse... Esse Laude. Que é um lugar que a gente toma um café. Tem muito... Tem muitas comidas. Tem muito doce. Típico do Brasil. E é muito bom. Então, sejam bem-vindos. E é isso. Tuta, como foi a sua infância? Então, é... Eu cresci... É uma família muito humilde. Minha mãe... Uma mulher muito batalhadora. E... Bom, basicamente, minha infância... Foi sempre correndo atrás do futebol. Sempre... É... Sempre correndo. Sempre atrás de uma bola. De querer jogar. De... Que... Quando eu era criança, era só... Uma brincadeira. Então... É... Sempre correndo. Era... Era o que me fazia feliz. Era um... Que minha mãe sempre me perguntava se... Eu tava bem. Se eu tava contente. Se era aquilo mesmo que eu queria fazer. E... Foi daí que... Que surgiu... Né? A vontade. A ambição de... De querer se tornar um... Um jogador profissional. E... E foi isso. Sempre foi... Né? Numa correria. É... Foi onde eu conheci... Muitos... Muitos... Muitos dos meus amigos hoje... Eu conheci... É... Através do futebol. Então... É isso. Minha vida é baseada... Em futebol, sabe? Eu ouvi que... O seu ídolo era Ronaldinho... Quando você era jovem. É certo? Você tinha um jogador dele? Ah... Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Para... Para todos os... Os jovens brasileiros... Ronaldinho é... É... É um ícone. É um ídolo. E... Todo mundo quer... Se... Se um dia... Todo mundo sonha ser ele, né? Claro, um dia. E... Sim, eu tinha uma camisa dele. Uma... Da... Da... Da seleção brasileira. Que... Quando eu ia jogar bola na... Na rua ou na praça. Qualquer lugar que fosse... Eu ia com a camisa. E... Me sentia bem. Me sentia como... Se fosse ele mesmo. E... Ah... Bom... Foi... Foi um... Assim... Um... Assim... Sabe? Porque... Eu tava... No meio de uma competição. Tinha acabado de... Antes... Foi um dia antes de um jogo... É... Que a gente tava na Copa São Paulo. Né? Uma das maiores competições no Brasil. Né? De São Paulo. E foi um dia antes da... Da... Semifinal que a gente tinha. E... Meu... Meu agente me ligou. Falou... Irmão... Tô indo aí. A gente precisa conversar. E... Tô indo aí. Eu tava em uma outra cidade. Fora de São Paulo. E eu falei... Pô... Tem alguma coisa aí. E aí... A gente se encontrou de tarde. É... Ele... Começou a falar. E tudo. Que... Que... Um clube. Daqui de fora. Há um tempo já tava de olho. Que era... Que era o... Bem Manga. Que a gente já tinha tido... Um... Um... Um contato. Né? E... Que era o Bem Manga. Que tava de olho. Que ele tava... Atrás. E... E... Foi quando ele... Sentou comigo e falou. Ó... É isso. Essa é a proposta que eles mandaram. E... A gente só precisa sentar. Conversar. Ver o que... Que tá bom pra você. O que... Que você quer pro seu futuro. Mas a proposta tá aqui. Então... A primeira vista assim. Eu fiquei... Bem chocado. Fiquei muito emocionado. Eu liguei pra minha mãe. Liguei pra ela também. Que... Que a gente... Se conheceu... Se conhecia já há pouco tempo. Há pouco tempo. E... Então... Foi tudo muito novo. Tudo muito... Né... Uma coisa atrás da outra. Então... É... Foi bem... Bem emocionante e impactante. Eu acredito. Pra todos os... Jovens brasileiros que... Que vêm pra Europa. Acredito pra todos os jogadores. É muito difícil. Pelo fato, claro. Da... Da vida ser muito diferente. Da vida ser muito diferente. E... Pra mim... Não foi diferente. Sabe? Pra nós... Não foi diferente. A gente... Chegou aqui. A gente também... Ainda tava... É... Um começo de relacionamento e tudo. Então... É... Foi... Foi dobrado. Sabe? Foi uma... Foi... Foi muito difícil. E então... Em seis meses a gente chegou aqui. A gente tava conhecendo as coisas. Conhecendo a cidade. Conhecendo o clube ainda. Assistindo alguns jogos. O time tava muito bem. E... Depois... Quando eu voltei das férias. A gente... Conversou e... Viu que precisava, né? Precisava começar a jogar. E a gente se foi pra Bélgica. E também foi... Também difícil essa transição. Né? Da Bélgica e tudo. Enfim. Mas acredito que... Que valeu muito a pena. E hoje... Eu olho pra trás e vejo que... Que a gente... Suportou muitas coisas. E... Aprendeu muitas coisas. Então... A gente leva isso muito como aprendizado. E como eu disse antes... É... A gente tá nessa vida pra... Adquirir diversas experiências. E... Conhecer novas coisas. E... É o nosso caso. Eu vou mostrar pra vocês... Postos que você teve na sua account. Sim. Na sua account. E... Você tem que dizer algo sobre isso. Com isso. Essa é a... É a pessoa... Essa é a... Essa é a... Uma mulher mais importante... Na minha vida. Que é... A minha mãe. Ela foi uma... Foi... Ela é um dos pilares... Né? De tudo isso. De... De tudo que... Que a gente construiu... Até hoje. Até o agora. Então... Porque... Era realmente... É... O momento da gente mudar de vida. Era tudo que... Que... Que eu sonhava. Tudo que a gente correu atrás. Então... Essa é a minha mãe. Dona Fernanda. E... É a pessoa que... É um dos pilares de tudo isso. Sabe? Amo muito. É... É... Esse vídeo... É... Foi... Foi na... Na última competição que eu joguei pelo São Paulo. Que foi a Copa São Paulo. Que... Que era um sonho também. Desde... Desde quando eu entrado... Que eu tinha entrado no São Paulo. A gente... A gente... Só falava disso. Que era a Copa São Paulo. Copa de Juniores. Que... Que... Era um campeonato que... Que... Acaba mudando a vida de muitos jogadores no Brasil. Sabe? Então... É... Esse vídeo aí... É o que... Que retrata... Tipo... A felicidade... E a... A gratidão que... Que... Que eu tenho... Por esse clube. Por... Por essa competição que... Que... Que me fez tão bem. Que... Quer falar um pouco? Eu... Bom... Esse daí é... Nosso casamento. Né? Que... Assim... Foi... Foi tudo... Bem simples. Mas... Assim... Foi algo que... Que... Fez com que a gente estivesse aqui hoje. Sabe? Que a gente estivesse junto. Que a gente... Pudesse evoluir juntos. Eu acho que... Esse foi... Foi o ponto principal. Porque... Claro... Antes disso... A gente passou por um... Por um momento. Por um ano. Desde quando a gente chegou aqui. Até... A gente se casar. A gente passou por um ano. Muito complicado. Né? Que a gente vivia... Se despedindo. Vivia... A gente se encontrava. Depois de um tempo. A gente tinha que se despedir. Então... Isso era... Era muito difícil. Eu dava... Um aperto no coração. Então... A gente resolveu mudar isso e... E... Deu nisso. Deu nisso. Deu nisso. Sim. Mas é... Um momento de muita aprendizagem. Acho que... A gente mudou muito. Acho que isso é... O início de uma nova vida. Né? Minha história com tatuagem é... É... É um pouco... Né? Não são... A maioria das tatuagens que eu tenho. Não são... Todas pensadas. São algumas que eu fiz quando era... É... Mais criança. Essa foi a primeira. Na verdade essa foi a primeira. Que... Que é o nome da minha mãe. E... Depois disso eu comecei a fazer algumas outras. E... Eu fiz uma que... Não ficou legal. Sabe? Fiz uma... Era pra ser um leão. E acabou sendo... Sei lá. Saiu um... Qualquer tipo de animal e... Que não deu certo. Enfim. Mas é... A tatuagem que eu... Que hoje que eu mais gosto. Que... Foi a que eu fiz recentemente. Que é uma que eu tenho aqui no braço. É... E acho que... Que... O significado dessa tatuagem. Foi o que eu... Um pouco mais pensado. Que foi o que eu escolhi por último. Que é... O significado de... De... De guerreiro. Eu acho que... Que... Minha vida inteira foi assim. Sempre lutando. Sempre batalhando. E acredito que... É uma tatuagem que... Que eu me identifico. Que foi o que eu mais pensei. Assim. Que eu consegui melhor. E eu tenho algumas tatuagens religiosas. Como essa... Que eu tenho aqui na nuca. Eu tenho uma aqui do lado. E... E tem uma frase aqui também. E... E... São tatuagens assim. Que... Que me representam também. Que... Que é... Que eu sou uma pessoa também religiosa. Que acredito na Palavra de Deus. Eu acho que... Que... Foi... Foi... Foram momentos que... Que ela estava presente. Né? Que ela estava vendo no dia a dia. Estava vendo que eu estava me esforçando. Que... Que... Falava o que tinha... Das coisas ruins que tinha. Que eu precisava melhorar e tudo. Mesmo as vezes eu não querendo ouvir. Mas ela... Ela... Foi uma pessoa muito essencial. Tanto na Bélgica. E está sendo... E foi... Durante esse período. Né? E provavelmente vai ser durante muito tempo. Uma pessoa que... Vai estar sempre... Ali... Sabendo... Equilibrar as coisas. Sabendo lidar com os momentos. Então ela foi uma pessoa muito importante. E... E é isso. Penny, você entrou. Na Munique. E... Nós ganhamos o 2x1 contra um dos maiores equipamentos do mundo. Qual foi uma das melhores equipamentos que você teve na sua carreira? Bom... Estava pensando ontem e acredito que... Que sem dúvida foi essa. Assim... Pelo fato de... De tudo que estava acontecendo. De eu não estar jogando. De eu não estar... Né? Nos 11 iniciais. Dessa ser como... Né? Um novo recomeço. Um novo... Um... Tipo... Como se fosse o meu primeiro jogo, né? Na carreira. Acredito que... Que esse foi... Essa foi a melhor vitória. Até hoje. Pelo fato também de... Do Bayern. Já está... Quase um ano. Dois anos. Não sei. Ao certo. Sem perder dentro de casa. Sabe? Então... Do jeito que foi a partida de ontem. Acredito que... Que foi a... Uma das melhores. E... Com certeza... Será a mais memorável da minha vida. Uma das melhores. Então é isso. É... Espero que... Que tenham curtido. Que tenha... Aproveitado um pouquinho. Né? Conhecido um pouquinho da... Da minha rotina. Do meu dia a dia. E... É isso. Vejo vocês no estádio. E... Fiquem com Deus. Tamo junto. Grande abraço. Tchau.